Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa esta edição com um alerta da Receita Federal sobre um golpe que está sendo realizado por carta. Os bandidos voltaram a enviar para os contribuintes correspondências para a residência com uma espécie de intimação para que as pessoas regularizem dados cadastrais. No comunicado, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. De acordo com o governo, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita Federal. Apesar da carta apresentar o selo da Receita Federal, o documento é falso e o governo alerta para que os contribuintes não acessem o site indicado. Caso você receba essa carta, a Receita Federal pede que você desconsidere o documento e o jogue fora. O mercado financeiro elevou mais uma vez a estimativa de crescimento da economia neste ano, desta vez para 2,9%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu novamente, agora para 3,7%. As projeções levam em consideração a Selic, taxa básica de juros da economia, de 6,75%. O ministro Sarney Filho anunciou a criação de uma grande área de conservação marinha. A decisão foi tomada após uma reunião com o presidente Michel Temer e membros da sociedade civil. O arquipélago São Pedro e São Paulo, vinculado ao estado de Pernambuco, e a cadeia de Trindade, Martim Vaz, no Espírito Santo, que abriga espécies raras, serão protegidas. E para falar sobre esse assunto, o ministro participa ao vivo do programa A Voz do Brasil. Nós vamos acompanhar um trecho. Os arquipélagos São Pedro, São Paulo, Trindade e Martim Vaz, localizados na costa brasileira, mais especificamente no estado do Espírito Santo, serão transformadas em unidades de conservação federal. Trata-se de uma riqueza localizada nessa costa brasileira, onde estima-se mais de 270 espécies de peixes recifais e 140 tipos de moluscos nessas linhas, muitos, inclusive, ameaçados de extinção. A presidente da Mission Blue, uma importante organização internacional de preservação, participou da reunião e, segundo ela, a decisão do governo federal não é apenas em prol dos brasileiros, mas é uma salvaguarda para toda a nação mundial. Ao vivo, Pablo Mundino. Bem, para explicar para a gente o que isso significa, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite, amigos e amigas que estão me ouvindo aí pela Voz do Brasil. Ministro, explica para os nossos ouvintes a importância de criar essas unidades de conservação. Olha, ninguém desconhece hoje a importância dos mares para a manutenção do clima no planeta Terra. Os mares são responsáveis por mais de 50% do oxigênio que respiramos, também são nos oceanos que nós temos o maior sequestro de gases do efeito estufa, portanto, eles ajudam a diminuir o aquecimento global e os mares estão se tornando lixeiros do mundo. Então, os mares hoje, os oceanos, precisam de proteção. E é justamente dentro dessa perspectiva que o governo brasileiro está aumentando a área de proteção do mar de 1,5% para 25%. É histórico, é um fato, eu acho que o único até hoje de países que fazem isso de uma só tacada e essas áreas são ilhas oceânicas distantes que têm não só vegetações específicas, mas também espécies endêmicas que só dão naqueles lugares e que, portanto, precisam ser preservadas. Essa decisão foi tomada hoje em reunião com o presidente Michel Temer, não é isso, ministro? Sim, foi uma reunião bastante concorrida com membros da sociedade civil organizada, empresários, o comandante da marinha estava lá, então foi uma reunião muito bem discutida e, mais uma vez, o presidente Michel Temer teve a sensibilidade com a causa ambiental e, por isso, ele concordou com essa criação. Então, acordadamente com as forças armadas, porque essas áreas também são áreas de segurança nacional, a gente está propondo e o presidente já acatou, junto com o conjunto do governo, a criação dessas unidades de conservação. Ministro, e que atividades vão poder ser feitas nesses arquipélagos? Bem, nós vamos criar em cada um desses arquipélagos dois tipos de unidade de conservação. Um são as APAS, área de proteção ambiental, que você vai poder, desde que o plano de manejo indique, você vai poder ter atividades econômicas planejadas, estudadas e também sob um critério muito rigoroso de fiscalização. E também tem áreas que são monumentos naturais, monas, essas áreas não, essas áreas são áreas restritas, de uso restrito, não vai poder ter atividade econômica nessas áreas. E quando é que vão ser assinados esses decretos, criando essas unidades de conservação? A ideia é que até dia 12, segunda-feira, já esteja o decreto pronto e, assim que tivermos o Fórum Mundial das Águas, que vai ser aqui em Brasília, o presidente vai anunciar no primeiro dia. Nós agradecemos aqui, então, ministro, a presença do senhor ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. Obrigado, boa noite. A Voz do Brasil leva a você, de segunda a sexta-feira, as principais notícias do governo federal. Na apresentação de hoje estão os jornalistas Luciano Seixas e Gabriela Mendes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Até agora. E você vai ver as reportagens no YouTube. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri